A equipe do plantão Veneno Bacabal e do programa A Voz do Povo, veio hoje ao Parque Rui Barbosa mostrar a dura realidade que os moradores estão vivenciando. Por aqui, o que se vê são buracos, crateras, lama e muita poeira. O poder público nunca olhou para este bairro e a comunidade vem sofrendo as consequências e muitas dores de cabeça. Conversamos com alguns moradores que falam sobre esta triste realidade. A paz está bem complicada, porque aqui, todas as ruas aqui, o acesso é muito difícil. Muita lama, só uma chuva que deu, está aí a situação. Muito complicado, muito complicado. O pai está precisando de um trabalho da prefeitura, né? Que nunca foi feito. Nunca foi feito, é precisando de um trabalho grande. Porque aqui não é só meter uma carradinha de pissarra para querer enganar o porco, não vai dar certo, não. A bagaceira aqui é grande? É grande. Muito complicado. O carro sofre muito aqui no inverno para ter acesso nas casas. Falta de respeito do prefeito com a população aqui do Rui Barbosa? É, eu acho que a falta de responsabilidade com o povo Bacabalense está difícil, está muito complicado, viu? O rapaz é bom de andar de canoa aqui, ó. O senhor, a situação aqui do parque Rui Barbosa é complicada, né? Complicada. Por que é complicado? Porque não tem prefeito na cidade, o prefeito não liga para fazer isso aqui. E a promessa de botar pissarra aqui, pissarra, eles sempre falam muito, mas nunca botaram aqui nessa vida aqui. Nunca fizeram nada aqui? Não fizeram nada aqui, nada. Então sempre a situação é essa aqui. Agora está bom, quando entrar o inverno aqui é só o mar só. O senhor acha que eles têm coragem de vir aqui pedir voto? Tem. É o que mais tem aí, vem na hora aí pedir. Mas não faz nada. A situação aqui é complicada? Complicada, é. Poeira, lama, buraco? No verão é poeira, no inverno é lama. Pois é, ninguém pode nem andar. Aqui no inverno é bombuzão, é canoa, nem moto, nem carro. Você vê a situação aí, só achou o que deu aí, ó. Se tivesse um prefeito realmente de verdade, a situação seria outra. De verdade, isso aqui estava tudo em pissarra, mesmo em pissarra estava bom. Mas não tem um prefeito. Porque é o mínimo, né, mas que faça alguma coisa para o povo. Para a população, né, porque aqui mora muita gente. O pessoal vê assim, mas aqui mora muita gente aqui nesse bairro aqui. É grande. Nós estamos sofrendo aqui muitas coisas. Em primeiro lugar, água. Segundo, há melhoramento na rua que nós não temos. Nós não temos uma crechezinha para os nossos filhos, nossos netos. Nós não temos um posto de saúde. Nós não temos nada. Deu uma chuvazinha de ontem para ontem. E o negócio aqui já ficou daquele jeito. A chuvinha que deu, só o mormaço. Os carros já estão atolando. Todo mundo viu ali hoje da noite, os vizinhos viram. Todo mundo viu ali, já está atolando. Os políticos, esses políticos que estão no poder, eles têm que ter mais misericórdia com o povo. Eles têm mais que ter uma educação, um respeito com a população. Não é só vindo buscar e esquecer de nós. Que o principal para nós é a água. O Parque Rio Barbosa tem quanto tempo? Quantos anos, o Parque Rio Barbosa? Olha, eu já tenho 28 anos que estou aqui, que moro aqui nesse lugar. Nunca viu a prefeitura fazer nada? Nada, nada, nada. Outra, os mais velhos, os mais velhos daqui, já está queimando 40 e poucos anos que foi que o Merino fez essa rua. Nunca fez nada por nós, nada. É aquela velha história. No inverno é lama, água e no verão, poeira e muita poeira. Muita poeira, meu irmão. Olha, eu saio daqui, quando chove, eu saio daqui com uma bicicleta, com um jacar cheio de verdura, vou empurrando até na BR, por causa da lama. Que não dá para andar. Não dá para andar, meu irmão. No verão, a gente sai aí devagarzinho, mas a bicicleta vai derrapando, que é só poeira, só terra. Eles têm que ter mais um grande respeito com a população. Eles já vieram aqui pedir votos? Ah, aqui está fundo. Aqui está fundo. Eles ainda têm coragem de vir aqui pedir votos? Eles têm a cara grande. Eles têm a cara grande. Não fizeram nada aqui no bairro, ainda vêm pedir o voto do povo aqui? Aqui tem com a cara grande. Coreano, não é só o Parque do Rio Barbosa. Bacabal todo está cheio de buracos, de crateras, falta d'água. É uma esculhambação total. Olha, a população de Bacabal tem que olhar. Não só nós aqui do nosso bairro, como lá no centro. Que nem eu falo lá, olha, o esgoto com a feze passando nas portas das pessoas, das mães de família. Eu falo, olha, isso aqui de noite, os seus plumões, você dormindo em casa com seus filhos, ele está filtrando essa bactéria. Olha aqui, isso aqui que o prefeito, os governantes têm que ter vergonha disso aí. Que todo mundo é cristão e é ser humano. Eu falo para a população lá na rua. Olha aqui, olha, eu dizendo, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Será que a única prefeitura do Brasil é de Bacabal que não vende dinheiro, será? Ah, eu acho que para eles é, agora para mim não é. Não vende dinheiro para o povo, né? Para o povo, para trabalhar para o povo. Para o povo não vende dinheiro para fazer benefício para nós. Portanto, esta é a dura e triste realidade do parque Rui Barbosa, conforme o relato dos moradores. Por aqui, o que se encontra é lama, esgoto a céu aberto, crateras, buracos e muita poeira. E a prefeitura de Bacabal nunca olhou para o bairro e nem tampouco para quem mora aqui. As imagens são de Francisco Silva, o Olho Digital, Ailson Silva do Brasil, do Parque Rui Barbosa, para o programa A Voz do Povo e o Plantão Veneno Bacabal. Obrigado.